Brooklyn, S.I. Paquete A sétima edição do Mundial da BRU rendeu ótimas novidades para o Breja Maníaco E aí, no estande da Maníaco Brooklyn, a Bárbara apresentou essa grande novidade Como a Thalita falou, o estande da Maníaco junto com a Brooklyn Por que isso? Porque a primeira cerveja feita fora da fábrica da cervejaria Brooklyn Produzia na Maníaco aqui no Brasil Ela é produzida, levada lá para o Brooklyn É feito teste às cegas e aprovado Então a primeira cerveja feita fora da cervejaria Brooklyn Sensacional É mais uma vez a escola americana inovando Exatamente Então é até um motivo de orgulho para a gente Não é? Porque a cerveja é tão boa, cara Muito legal Muito legal E a Bárbara é sommelier Ela tem experiência incrível nesse ramo de cerveja Me apresentou a cerveja Provei Então, já queimei a largada Não vou falar nada para eles aqui E eu falei, cara Eu vou comprar E vou levar para a galera degustar lá A cerveja foi R$12,00 cada uma Lá no Mundial Então pode variar o preço por conta do evento O evento pode ser um pouco mais barato Então se você for encontrar isso aqui no supermercado Pode ser um pouquinho mais caro Não sei bem o preço Mas, cara Vale a pena De antemão Já falo que vale a pena Ela tem 6,9% de teor alcoólico, né? Então, vamos É, isso aí E é uma cerveja com mistura de lúpulos americanos Com o lúpulo inglês O S-Quente Que ele vai trazer aquele amargor para a cerveja Mas não é aquela porrada, né? Não é uma porrada Não, não Aqui, inclusive, eles falam que não é uma paulada Não é uma paulada Não é uma paulada É ousadamente balanceada Vamos ver esse equilíbrio todo aí, né? Olha só, o copo ideal é o Ipa Glass ou um Pint Mas a gente também está com o nosso copo sommelier aqui Que é o nosso Coringa A gente vai usar Vamos abrir aqui Bora beber Olha que maravilha Bora beber Só notícia boa no Mundial, hein, galera? Vai ter outra cerveja aí que é paureira, hein? Ó, ó, ó Presenciei isso Espetáculo, né? É, olha só Eu já posso dizer que eu já fui Se você for procurar nos vídeos passados aí A gente já gravou uma Brooklyn E eu comentei sobre a fábrica Que é muito legal Você pode fazer a visita à fábrica Conhece Lá na rua Quando você espera para fazer a visita à fábrica Você já tem um barzinho lá Que você já pode começar a tomar o seu pint Mas só toma cuidado com uma coisa, hein? Não pode beber fora da fábrica Se a polícia te pegar bebendo na rua É, cara Muito bom E dirigir Então até tem um cara lá na porta da fábrica Que fala que não pode sair sem bebê Com o copo na mão Tem que sair com o copo vazio Vamos comprar Vamos comprar Vamos comprar Então vamos lá Eu gostaria primeiro que vocês elogiassem o meu serviço, né? Ah, não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Nossa, meu Deus do céu Eu vou deixar vocês falarem aí Porque Rapaz Eu fico pensando Imaginando o seu casa A vida da Times Square Na Times Square Mas o país falou que não pode beber na rua Ah, é verdade Aí eu não posso Só que eu não fico sentado na Times Square Eu fico sentado num barzinho Olhando a Times Square Em Nova York Gente passando Gente passando Gente passando Gente passando Aquele cara passando aquela correria Já vou deixando o fogo E a gente lá E eu só degustando Essa beleza Equilibrada Sensacional Meu Deus do céu Muito boa Muito boa mesmo Fala aí, Thalita Olha a sua nota, Renato Cara, eu vou deixar pra vocês Que a gente tá acontecendo aqui Calma, eu deixei Eu tô imaginando se alguém vai me atrapalhar ainda na Times Square Deixa eu ver Vai trombar com algum chinês É, isso aí Alto formação de espuma Média persistência As bolinhas aqui, ó Todas iguaizinhas Vocês não conseguem ver Coloração Perfeita Agora Aromas e sabores Puta que cerveja Que cerveja Amigos Que cerveja Que cerveja E ela já começou a ser comercializada, Bairro? Já Já começou a ser comercializada Então Corram pro mercado Procurem por ela Porque está sensacional Não, e é legal Que no rótulo A gente tava pesquisando Antes Pra falar mais A fundo da cerveja No rótulo Diz que Tá sendo produzida Pela Maníac Isso já Então Porra É um orgulho pra gente Falar isso, né, cara Fazer uma cerveja dessa De qualidade, cara Ser aprovada lá Pela fábrica da Brooklyn Lembrando O Bairro falou Um toque muito bacana Que as pessoas Às vezes cobram Da identidade Da cervejaria brasileira Da cervejaria brasileira Da cervejaria Cara O mercado artesanal brasileiro Ele é muito recente Embora pareça longo Comparado aos outros A gente os correm Ele é muito recente Então, cara E assim A evolução É rápida É muito bacana A gente vai Posso comentar sobre isso A gente vai Nessas encontros De confrarias, cara Tem cada cerveja boa Isso aí Que bota Muita cerveja aí No mercado Nos chinelos E aos poucos A gente vai ganhando A nossa identidade, cara É muito gostoso Ver isso Ouvir isso E beber Essas cervejas Beber principalmente Um ótimo exemplo Do que A gente Ah Então É uma cerveja Exatamente o que eles Estão dizendo aqui No rótulo Não é o porradão Ela é Onzadamente equilibrada É uma nota 10 Sem poder ser diferente A minha teve formação Espuma média Persistência média baixa A cor dela Está certinha Aí eu volto A falar aqui Eu tenho esse copo Que marca a cor De cada estilo Ele está batendo certo Eu não consigo distinguir Qual a cor E a cor da cerveja Então está batendo certo Aqui Cara Aroma Sabor Tudo dentro do estilo Sensacional Dá um calorzinho Gostoso Ela preenche bem a boca Veludada Cara 11 11 Olha Pessoal Muito bom Renato Eu odeio a nota Complementando aqui O Baird falou bastante Eu falei Eu quero focar Equilíbrio Amargor Ser retrogrosto E complementando As informações deles A minha nota é 10.1 Beleza? Porque ninguém Me atrapalhou Ela até me esquenta Eu tenho japonês Tirando foto Na minha frente Nada Estava muito bom E a dela Fazendo compras Nada mais justo Pessoal Então a gente Está para completar 3 anos No nosso canal Fica ligado Se inscreve aqui No nosso canal No Youtube Se inscreve também Lá no Segue a gente No nosso Instagram Para participar do sorteio É só lá o sorteio Então se for dirigir Não beba Vem ser por beber Chama Jé Chama Jé Chama Jé Chama Jé